Hoje é dia de putaria, de fazer cabaré Aluguei a chacra, aluguei o paredão As gringas chegam mais tarde, bebida no caminhão Tudo combinado, a festa vai começar Vou desligar o wi-fi pra mulher não me achar Pense no desmantelo, pense no desmantelo A mulher chegou na festa, puxando meu cabelo Pisando a rapariga, viado e sabatão Se completar ainda quebrou meu paredão Pense no desmantelo, pense no desmantelo A mulher chegou na festa, puxando meu cabelo Pisando a rapariga, viado e sabatão Pra acabar de completar ainda quebrou meu paredão Hoje é dia de putaria, de fazer cabaré Ser preso pela polícia ainda fuga na mulher Aluguei a chacra, aluguei o paredão As gringas chegam mais tarde, bebida no caminhão Dia de putaria, de fazer cabaré Ser preso pela polícia ainda fuga na mulher Já aluguei a chacra, aluguei o paredão As gringas chegam mais tarde, bebida no caminhão Tudo combinado, a festa vai começar Vou desligar o wi-fi pra mulher não me achar Pense no desmantelo, pense no desmantelo A mulher chegou na festa, puxando meu cabelo Pisando a rapariga, viado e sabatão E pra acabar de completar ainda quebrou meu paredão Pense no desmantelo, pense no desmantelo A mulher chegou na festa, puxando meu cabelo Pisando a rapariga, viado e sabatão E pra acabar de completar ainda quebrou meu paredão Pense no desmantelo, pense no desmantelo Eu moro na capital e o forró do exterior, aqui não tem não, aqui não tem não Moro na capital e o forró do exterior, aqui não tem não, aqui não tem não Forró do exterior, vai até de madrugada, nego dançador Teira dança até sua regada, dança com a luz acesa, com a luz apagada Por isso quando vai, tá no meio da moçada e me trazendo a novidade especialmente pra você É no piseiro do DM, a novinha Treme, 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 treme É no piseiro do DM, a novinha, vai Treme, 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 chama na pressão A luz é meu parceiro, bato, miga, parceiro, miga, tá me volto Tu quer pisa e receba o DM pisadinha Eu moro na capital e o forró do interior, aqui não tem não, aqui não tem não Moro na capital e o forró do interior, aqui não tem não, aqui não tem não Forró do interior, vai até de madrugada, nego dança a noite inteira Dança até sua regada, dança com a luz acesa, com a luz apagada Por isso porra não vai, tá no meio da moça, devem trazer na novidade especialmente pra você É no piseiro do DM, a novinha vai Treme, 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 treme É no piseiro do DM, a novinha vai Treme, 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 treme Chama na pressão C.I. Estúdio, gravando com qualidade Chama, 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 que ela vai Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap eu chamando pra um rolê verdade grama Eu já tava precisando de exposto, eu já era Vamos pegar as alvinhas e tô olhando a mesa Foi isso, foi isso, foi isso Você veio em Jololó, uma carteira de cigarro Duas carreiras de pão, teve briga, vaculei Pinha do x, teve tudo nessa porra Não teve rapariga, peguei um mototá Foi pro cabaré de tá, deu errado também Eu não peguei ninguém, tomaram meu cigarro Batearam meu dinheiro, voltei pra casa Eu lhes vomitei no banheiro Foi isso, foi isso, foi isso Você veio em Jololó, uma carteira de cigarro Duas carreiras de pão, teve briga Amaculei, friando um enxerido Teve tudo nessa porra, não teve rapariga Falouzão, caixão, 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 caixão Tamo junto, deu paciência, Samuel Tava só de casa, tomando uma cana No zap, eu chamando pro rolê, vender desgrama Eu já tava avisado, disse, pô, já era Vamos pegar a novinha, então rolê da misé Você veio em Jololó, uma carteira de cigarro Duas carreiras de pão, teve briga, vaculei Pinha do x, teve tudo nessa porra Não teve rapariga, peguei um mototá Foi pro cabaré de tá, deu errado também Eu não peguei ninguém, tomaram meu cigarro Façaram meu dinheiro, voltei pra casa Liza e vomitei no banheiro Foi pro cabaré, foi pro cabaré Você veio em Jololó, uma carteira de cigarro Duas carreiras de pão, teve briga Amaculei, friando um enxerido Teve tudo nessa porra, não teve rapariga Eita menino, isso é de me pisar Eita menino, isso é de me pisar Eita menino, isso é de me pisar Cheguei sem camisa, melado de batom Minha mulher me perguntando se o piseiro foi bom Pegou as minhas roupas, jogou pela janela Porque foi com o piseiro, com a amiga dela Cheguei sem camisa, melado de batom Minha mulher me perguntando se o piseiro foi bom Ela pegou as minhas roupas, jogou pela janela Porque foi com o piseiro, com a amiga dela Ele me mandou embora e me falou que eu tô solteiro Peguei a amiga dela e voltei para o piseiro Agora eu tô solteiro, tô na condição Peguei a amiga dela dentro do meu caminhão Agora eu tô solteiro, eu tô namorado Olha, voltei a amiga dela pra fazer o gemidão Agora eu tô solteiro, tô na condição Peguei a amiga dela dentro do meu caminhão Agora eu tô solteiro, tô namorado Voltei a amiga dela pra fazer o gemidão Eu cheguei sem camisa melado de batom Minha mulher me perguntando se o piseiro foi bom Pegou as minhas roupas, jogou pela janela Porque foi pro piseiro com a amiga dela Eu cheguei sem camisa melado de batom Minha mulher me perguntando se o piseiro foi bom Pegou as minhas roupas, jogou pela janela Porque foi pro piseiro com a amiga dela E me mandou embora e me falou que eu tô solteiro Peguei a amiga dela e voltei para o piseiro Agora eu tô solteiro, eu tô na condição Peguei a amiga dela dentro do meu caminhão Agora eu tô solteiro, eu tô namorado Voltei a amiga dela pra fazer o gemidão Agora eu tô solteiro, tô na condição Peguei a amiga dela dentro do meu caminhão Agora eu tô solteiro, eu tô na condição Quando me vê, ela vem com essa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Quando me vê, ela vem com essa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Quando me vê, ela vem com essa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Quando me vê, ela vem com essa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Chama na condição, chama na condição Chama na pressão, levava aqui no parinão A luzão e o parceiro José Carlos, 177 tamo junto Quando me vê, ela vem com essa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Quando me vê, ela vem com essa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Alô, zão, meu parceiro, Matheus, o rei da internet, tamo junto Alô, zão, cajaranã nos barros, meu parceiro, seu botão junto Tchau, tchau Olha, eu peguei meu paredão E parti pro desmonteiro Foi queigar pra todo lado Lá no meio do terreiro Tava todo mundo vendo Só se ouvia o cochichando É de pro cabar do som Troca o desmonteiro Ey, cabra do som, bota aí o desmonteiro Ey, cabra do som, bota aí o desmonteiro Tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo Ei, cabra do som, bota aí o desmantelo Ei, cabra do som, bota aí o desmantelo Ei, cabra do som, bota aí o desmantelo Pro povo pepizeiro, tá todo mundo vendo o que eu ver Vamos, meu parceiro Júnior, presidente do Curatá, tamo junto Olha, eu peguei meu paredão E parti pra o desmantelo Foi quem dá pra todo lado Lá no meio do terreiro Tava todo mundo vendo Só se eu vi, eu puxo e chato Pede pro cabra do som Toca o desmantelo Ei, cabra do som, bota aí o desmantelo Ei, cabra do som, bota aí o desmantelo O povo pepizeiro, tá todo mundo vendo Ei, cabra do som, bota aí o desmantelo Ei, cabra do som, bota aí o desmantelo Ei, cabra do som, bota aí o desmantelo Foi o povo pepizeiro, tá todo mundo vendo Estrada, treme, terra Chama, 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 galera Periferente E aí, cabra do som, bota aí o desmantelo E aí, cabra do som, bota aí o desmantelo No começo se amamos feliz, sentindo No carinho da noite fizemos amor Mas num dia tão triste ela me deixou Foi um tiro no peito que eu não senti dor No começo se amamos feliz, sentindo No carinho da noite fizemos amor Mas num dia tão triste ela me deixou Foi um tiro no peito que eu não senti dor O seu amor foi bom em quanto durou Mas tudo tem que ter um fim Mas tudo tem que ter um fim Não sei porque não entendo A gente ama mas só acaba sofrendo Não sei porque não entendo A gente ama mas só acaba sofrendo No começo se amamos feliz, sentindo No carinho da noite fizemos amor Mas num dia tão triste ela me deixou Foi um tiro no peito que eu não senti dor No começo se amamos feliz, sentindo No carinho da noite fizemos amor Mas num dia tão triste ela me deixou Foi um tiro no peito que eu não senti dor O seu amor foi bom em quanto durou Mas tudo tem que ter um fim Mas tudo tem que ter um fim Mas tudo tem que ter um fim Não sei porque não entendo A gente ama mas só acaba sofrendo Não sei porque não entendo A gente ama mas só acaba sofrendo Não sei porque não entendo Se estúdio O nome do Féria de Tio nas teclas Alôzão meu parceiro Padim Tudo dá presta Alôzão meu parceiro Buducha Vamos recatar o jogo tem Meu gol quadrado na frente daquele bar Vou abrir o porta-mala, vou botar pra torar As novinha tão descendo, fazendo bota-bota Ei, toca a pisadinha que a mulherada gosta Se eu boto outro ritmo, ela vem reclamar Ei, toca o meu piseiro que a novinha quer dançar Se eu boto outro ritmo, ela vem reclamar Ei, toca a pisadinha que a galera quer dançar Ei, ei, toca a pisadinha Ei, 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 toca a pisadinha Eu disse Ei, ei, toca a pisadinha que a novinha revolando no meio do demanteiro Eu disse Ei, ei, toca a pisadinha Ei, 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 toca a pisadinha Eu disse Ei, 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 toca a pisadinha que a novinha revolando no meio do demanteiro Vem pra cantar comigo, meu parceiro Cláudio Chama Eu vou parar, meu gol quadrado na frente daquele bar Vou abrir o porta-mala, vou botar pra torar As novinha vai descendo, fazendo bota-bota Vou tocar a pisadinha que a mulherada gosta Se eu boto outro ritmo, ela vem reclamar Vou tocar a pisadinha que a galera quer dançar Se eu boto outro ritmo, ela vem reclamar Vou tocar a pisadinha que a novinha quer dançar Ei, 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 toca a pisadinha Ei, ei, toca a pisadinha Quer ver mais uma composição? E me pisadinha Ainda é cedo pra se despedir Não adianta falar o que não vai cumprir No começo que sair naquela porta Saiba que a gente não vai ter mais volta Mas eu sei que você vai voltar No caminho parando pra me amar E eu não vou estar te esperando Já tem outro em seu lugar me amando Você quem jogou fora nossos brandos Eu te avisei Só pra você saber Que eu não sou dependente de você Eu te avisei Só pra você saber Que eu não sou dependente de você Ainda é cedo pra se despedir Não adianta falar o que não vai cumprir No momento que sair naquela porta Saiba que a gente não vai ter mais volta Mas eu sei que você vai voltar Eu tá me implorando pra me amar Eu não vou estar Eu não vou estar Pra você saber Eu não sou dependente de você Chama na prisão Chama na deboche É diferente